O programa nas ondas do rádio é um programa, ou melhor, um projeto de educomunicação, ou seja, educação através da comunicação, ou comunicação para educar. É um projeto que promove o protagonismo infanto-juvenil através da comunicação e da tecnologia, a cultura de paz e também ajuda as crianças e adolescentes a desenvolver as competências orais, escritoras e leitoras, muito importante no processo de ensino. É um projeto educativo. Olha, aqui na Campus Party já é o quarto ano que nós estamos aqui, graças a Deus, graças ao apoio de vocês amigos da Campus Party. Estamos trazendo sempre novidades legais em termos de uso das tecnologias para se comunicar. Então a garotada tem trazido aí, por exemplo, blogs, tem trazido redes sociais, tem trazido uma série de inovações na comunicação no seu espaço escolar por meio do teste que a gente faz desses recursos aqui na cobertura de eventos que a gente faz com o projeto Imprensa Jovem. Então a gente está aqui com um grupo de quase 200 alunos repórteres, de 30 escolas e a gente tem certeza que vamos sair aqui da Campus Party com novas metodologias de trabalho para incluir o aluno no processo de ensino e aprendizagem por meio da comunicação. Então a Campus Party faz parte da nossa história. É por aqui que todo ano a gente começa o ano testando novas metodologias para que os alunos tenham espaço garantido, que é o espaço da comunicação. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é direito da criança e do adolescente se comunicar. E nós estamos aí colocando prova os meninos e meninas da cidade de São Paulo com o Imprensa Jovem aqui na Campus Party. Então, se você não conhece o programa Nas Ondas do Rádio, é um programa vibrante que acontece aqui em São Paulo. É um dos maiores projetos de protagonismo do país, que acontece na escola pública. Eu digo, a escola pública é a melhor escola do mundo. É ali onde a gente traz as ideias. Então, nesse caminho, eu peço a vocês, peguem uma onda no Nas Ondas do Rádio pelo Twitter, Twitter, nas Ondas do Rádio, pelo Twitter, Aluno Repórter e pelo blog, que está cobrindo todo o evento daqui da Campus Party, que é no arimprensajovem.blogspot.com. Pegue essa onda e venha conosco aqui junto. Nós, Campus Party e programa Nas Ondas do Rádio. Então, é bem legal, porque a gente faz filmagens, jogar, postar em vlogs, Orkut, MSN, pode divulgar, fazer divulgação. E acho bem legal. Até nós filmamos o secretário, né? E vamos divulgar. É legal, por causa do evento, tem muitas pessoas de outros lugares do mundo, você conhece muitas pessoas. Tipo, você passa, você tem mais conhecimento sobre as coisas que vai ter no mundo, esses negócios que vai acontecer no futuro. Esses negócios assim. E pode passar para os outros também, o conhecimento. E é legal. Obrigado.